Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Música A asma é uma inflamação dos brônquios sem causa aparente, está entre as doenças respiratórias mais comuns do mundo. As principais características da asma são dificuldade de respirar, chiado, aperto no peito, respiração curta e rápida. Quem vive com asma deve evitar poeira, barata, ácaros, fungos, variações climáticas, infecções virais. Não existe cura para a doença, mas é possível controlar as crises e até prevenir que elas aconteçam com algumas medidas simples. Mantenha o ambiente limpo. Evite acúmulo de sujeira ou poeira. Tome sol. A falta de vitamina D está relacionada a uma série de doenças do aparelho imunológico, como a asma. Evite cheiros fortes. Tome a vacina da gripe. Não fume. Se agasalhe, principalmente no frio. Pratique atividades físicas regularmente. Tenha alimentação saudável. Beba bastante água. Mantenha o peso ideal. Apesar de não ter cura, a asma pode ser controlada e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para isso, basta ir até uma unidade básica de saúde. Lá, o paciente irá receber todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção de crises. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legenda Adriana Zanotto